olá tudo bem seja bem vindo ao meu canal e hoje eu vou falar pra você como passar os arquivos baixados no google chrome pelo blue stakes para o computador quando você baixa um arquivo seja ele uma imagem ou um vídeo ele vai para a pasta de galeria do blue stakes vamos dizer que eu quero baixar só este gato aqui tá só um exemplo eu vou segurar sobre o gato e vou clicar aqui a fazer download da imagem e vou fazer o download vai aparecer se você fizer a primeira vez uma opção você marca sim e baixa tá ele vai ser salvo aqui você vem início agora você vem na opção aqui aplicativos do sistema e agora vem aqui ó gerenciador de mídia ele abriu o gerenciador de mídia aqui ó vendo então todos os arquivos que eu baixei estão aqui eu baixei só imagens mas aqui vai aparecer os vídeos dos áudios às vezes você está usando algum aplicativo de baixar ele vai aparecer aqui tá então eu vou vim aqui ó o que que eu vou fazer vou selecionar ele que eu quero e aqui eu vou enviar para o windows tá vendo eu clico aqui escolha o local que eu quero salvar no meu computador então eu quero salvar em downloads vem aqui pronto salvo a imagem na questão se você quiser salvar mais de um basta você clicar ó clicar e segurar entendeu aí vai marcar você clica no outro segura basta você clicar e segurar que ele vai marcando entendeu por exemplo ó clicou segurou soltou marcou entendeu aí você coloca aqui ó exportar para o windows aí ele vai exportar é uma forma diferente um pouquinho você escolhe o local vou escolher um aqui deixa eu ver público vou salvar aqui vídeos públicos aqui pronto aí ele vai estar transferindo os arquivos para a pasta que eu escolhi tá então é assim o jeito de você fazer para exportar os arquivos também tem como importar o arquivo clicando aqui ó você pode importar o arquivo que você quer do computador para o blitz takes tá então seleciona ele vai importar para uma espécie de galeria né para o gerenciador de arquivos o celular tem o gerenciador de arquivos né aqui também tem o gerenciador de arquivos é a mesma coisa que funciona então recapitulando você vai aqui aplicativos do sistema de gerenciador de mídia vai abrir gerenciador de mídia e no gerenciador de mídia você pode fazer os downloads que você quiser clicando aqui e exportando para o windows então espero que tenha ajudado valeu e até a próxima curta o vídeo e inscreva-se no canal e aí e aí e aí e aí e aí e aí